Gênesis capítulo 35 Gênesis capítulo 35 que está na terra de Canaã esta é Betel ele e todo o povo que com ele havia e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão e morreu Débora a ama de Rebeca e foi sepultada ao pé de Betel debaixo do carvalho cujo nome chamou Alon Bakute e apareceu Deus outra vez a Jacó vindo de Padam Aram e o abençoou e disse-lhe Deus o teu nome é Jacó não te chamarás mais Jacó mas Israel será o teu nome e chamou-lhe Israel disse-lhe mas Deus eu sou o Deus todo poderoso frutifica e multiplica-te uma nação sim uma multidão de nações sairá de ti e reis procederão dos teus lombos e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac e a tua descendência depois de ti darei a terra e Deus subiu dele do lugar onde falara com ele e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com Deus uma coluna de pedra e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele Betel e partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata e deu à luz Raquel e ela teve trabalho em seu parto e aconteceu que tendo ela trabalho em seu parto lhe disse a parteira não temos porque também este filho terás e aconteceu que saindo-se-lhe a alma porque morreu chamou-lhe Benone mas seu pai chamou-lhe Benjamim assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata que é Belém e Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal Eder e aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Rubem e deitou-se com Bila concubina de seu pai e Israel o soube e eram doze os filhos de Jacó os filhos de Lia Rubem o primogênito de Jacó depois Simeão e Levi e Judá e Issacá e Zebulon os filhos de Raquel José e Benjamim os filhos de Bila serva de Raquel Dan e Naftali e os filhos de Zilpa serva de Lia Gade e Azer estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padam Aram e Jacó veio a seu pai Isaac a Manri a Criate Arba que é Hebron onde peregrinaram Abraão e Isaac e foram os dias de Isaac cento e oitenta anos e Isaac expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo velho e farto de dias e Ezaú e Jacó seus filhos o sepultaram e .